Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem diferenciado, tô aqui, tô até de samba canção aqui gravando esse vídeo, mas não é um vídeo tão descontraído, um vídeo mais de desabafo do que vem acontecendo no Dead by Daylight. As partidas têm sido extremamente estressantes, partidas assim, completamente desbalanceadas, partidas onde tá difícil gravar conteúdo diferenciado, conteúdo com meme builds, coisas do tipo, a gente parece que tem que gravar 10 vezes pra conseguir um vídeo interessante. E tudo isso por causa do bendito e maldito MMR, que na minha opinião é o grande... é o grande tumor do Dead by Daylight atualmente. E eu não digo isso só como killer, muita gente pode achar, nossa, mas de novo, isso é show de killer, que não sei o que, não, sobrevivente também é um porre o MMR, cara. Eu acho que vários criadores de conteúdo já falaram sobre isso, acho que eu nunca me pronunciei sobre, tô fazendo esse vídeo mais por um desabafo mesmo aqui no canal. O vídeo, provavelmente, que saiu segunda-feira do One, roletando perks, vocês viram. É uma prova disso, eu tive que, basicamente, quase que dar a minha vida naquela partida pra conseguir, pessoal dando t-bag, buscando lanterna, tipo, o pessoal com certeza tava jogando bem de boa ali, nem tryhardando muito tava, mas todo mundo com seus devidos perks metas, né? E aí a gente tenta jogar com uma buildzinha meme, um perkzinho nada a ver, um... sei lá, uma build completamente aleatória, roletada, e a gente, basicamente, tem que dar a vida pra conseguir uma partida, ou, senão, a gente, simplesmente, não consegue fazer nada, que foi a partida anterior, daquela que eu nem incluí no vídeo, onde caiu The Game, e eu, simplesmente, não consegui fazer nada. Matei dois ainda tendo que camperar, só pra matar mesmo, eu tava quase meio que quitando a partida, porque não tinha o que fazer. Simplesmente, parece que o jogo, ele te força, como killer, a se montar em perks metas, corrupt, barbecue, andar em ruin ou ruin pop, e é a mesma coisa de sempre. Senão, parece que o killer não consegue meter pressão no jogo, parece que o killer depende disso, e, na verdade, ele depende, não é pra que parece, ele realmente depende dessas perks. Algumas pessoas vão dizer, ah, você, então, quer enfrentar sobreviventes noobs, ah, você quer enfrentar killer noobs, ah, isso aí é choro pra querer enfrentar sobreviventes iniciantes, que mal acabaram de comprar o jogo e não sabem nem onde é que tem uma pallet, um gerador no jogo. Não, não é isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, pensa comigo. Você é um jogador que joga muito, muito, muito bem de Legion, ou de Ghostface. Vamos botar aí, um ghostzão da massa. Você joga muito bem com ele. Poxa, você sabe strafar, você sabe dar mindgame, monwalk, os caramba 4. Você é muito bom de Ghostface, tá? Você é muito bom mesmo, você ganhou muitas partidas com ele. E simplesmente, seu MMR topou de Ghostface, eu não sei se isso é possível, mas vamos dizer que seu MMR topou de Ghostface. Você pode ser muito bom de Ghostface, certo? Aí você vai enfrentar aquele quarteto lá de profissionais, lá de pro-players. Você pode ser muito bom de Ghostface, saber todas as táticas do jogo, um walk, os caramba 4, certo? Só que o Ghostface não é bom o suficiente pra enfrentar esses 4 jogadores, entendeu o que eu quero dizer? Então, a Behavior, o sistema de MMR, ele não sabe diferenciar os poderes do Killer. Ele basicamente pega. Se você matar bastante com esse Killer, você vai enfrentar sobre eventos que escapam bastante, no caso os pró-player da vida. Se você matar pouco com esse Killer, você vai pegar sobre eventos que escapam pouco. Tecnicamente, na teoria, tudo é muito bonito, tudo é flores, tudo é rosas, né? Mas, cada Killer tem seu poder. E tem Killers que são absurdamente mais fortes que outros Killers. Como, por exemplo, uma Nurse super bem jogada. É extremamente, absurdamente, um abismo mais forte que um Ghostface super bem jogado, correto? Então é isso que eu quero dizer. Você vai tentar puxar Killers determinados, onde você joga bem, tem um MMR alto. Você não vai conseguir bater em pro-player. Você teria que pegar jogadores assim, mas não casuais, não jogadores bobos, mas, sabe? Um negócio assim, tipo assim, talvez dois deles jogam bem, outros dois nem tanto. Ou talvez até o mapa te ajude um pouquinho mais, né? Pra ficar um negócio mais balanceado. Porque se você for jogar de Ghostface, de Legion, de Wraith, contra esses caras assim fodas, até se dá blá fechado, você não vai fazer nada. Você vai pegar uma partida estressante, onde todo mundo tá com 4 Dead Hat, 4 BT, 4 DS, 4 One Break, vou dar vida. E você só vai se estressar, você não vai conseguir fazer nada, mesmo você sendo um jogador que joga muito bem de Ghostface, correto? E como eu falei, ou ainda vou falar aí, de sobrevivente. Já falando agora, basicamente, é que eu tinha gravado uma outra partezinha, eu tô gravando essa por fora, tá? De sobrevivente, basicamente você vai pegar sempre os meta killers, quando você tá em MMR alta de sobrevivente. Que é o quê? Nurse e Blight, correto? Mas não só falando do lado killer. O lado de sobrevivente também é um porre, cara. É um porre. Por que que é um porre se o lado de sobrevivente é mais fácil de jogar? Porque a gente tem o fator comunicação com nossos amigos, a gente tem Dead Hard, DS, BT, tem todos os perks possíveis pra poder fazer todos os tipos de jogadas e counterar o killer de todas as formas possíveis. Por que que é ruim o MMR pro lado de sobrevivente? Porque basicamente só tem dois killers em alta MMR, que é o quê? Nurse e Blight. Mano, eu em off, normalmente, quando eu jogo de killer é mais pra gravar. Normalmente eu jogo só de sobrevivente em off, porque é mais tranquilo. Como é que eu posso dizer pra vocês? Simplesmente, velho, eu joguei umas 15 partidas de sobrevivente, 20 talvez ali, cada partida dura em média 10 minutos, então eu fiquei algumas horinhas ali jogando, certo? Podemos botar aí umas 2, 3 horinhas jogando mais ou menos, talvez mais de 20 partidas, menos, eu não sei. Algumas partidas varia de tempo, né? Algumas duram mais, outras duram menos. Mas o que que eu quero dizer com isso? Vamos botar aí uma média de 20 partidas, ou vamos arredondar pra 10 partidas que seja, vamos lá. Dessas 10 partidas, velho, basicamente 6 delas, 6, 60%, eu peguei só Blight. Blight, 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 e sempre com aquela mesma build. Corrupt, Tinker, Ruin e talvez Pop, não sei. Às vezes variavam um pouco 4 perks desses Blights. E tipo, o Blight não é um grande problema, não é tipo um killer que, oh meu Deus, ninguém pode enfrentar. É que é chato, você tem 25 motherfuckers killers no jogo, E em alta MMR você só vê 2, talvez um gato pingado de alguém que ainda tenta jogar de Spirit, tá ligado? Ou, às vezes você dá uma sorte de cair um Myers, um Leatherfacezinho ali, um Clown, né? Lá, uma vez ou outra um Onezinho, uma Hunter, saca? Mas normalmente é Nurse e Blight, cara. Teve um dia que, mano, eu tiltei porque simplesmente deve tá aparecendo uma gameplay aí, de fundo, de uma das partidas que eu tava jogando, tipo assim, no modo foda-se, porque eu não aguentava mais Blight. Tá ligado? Então, assim, eu não falo só pelo lado do Killer. Pelo lado do Killer é ruim, essa droga desse MMR, porque ele te força a jogar sempre no meta, e parece que você sempre tem que dar vida pra poder ganhar uma partida. Isso é muito chato, você não se diverte, você não testa perks novas, porque parece que se você testar builds novas, você não consegue jogar direito. Quando você já foi 4 geradores, você tá fazendo seu segundo gancho, talvez terceiro. E como sobre a event é ruim, porque só vem os mesmos Killers. E você quer jogar contra outros Killers, você quer lupar um Myers, você quer lupar um Clown, você quer, sei lá, lupar um Ghostface, estando marcado no Hitkill dele, sei lá, jogar de outra forma, né? Contra outros Killers de forma diferente. Você basicamente joga sempre contra Blight, Nurse, Blight, Nurse, Blight, Nurse um pouquinho, uma Spirit, aí talvez, aí uma Hunterzinha. Cara, o DBD, ele tá com esse sistema de MMR, ele tá um porre, cara, ele tá um... O único jeito que eu ainda me divirto de fato muito, muito jogando o DBD é como sobre a event e com amigos muito próximos, tá ligado? Tem alguma galerinha ali que não é tão próxima, mas às vezes, né, junta pra jogar, mas... Normalmente com amigos muito próximos é muito divertido ainda. Mas de killer é bem frustrante. Eu me divirto, às vezes, quando eu pego um pessoalzinho mais, saca, mais... Tipo assim, não iniciante, mas um pessoalzinho mais casual, vamos dizer assim, que não é aquele pessoal fodelão, tá ligado? Que tá montado nas perks, sai quando tinha isso tudo, né? É mais divertido jogar de killer, quando você consegue fazer uma buildzinha diferente e tal, gravar um conteúdo, eu acho isso divertido. Mas, cara, tem dias no DBD que o câncer chamado MMR é um porre, cara. Tem que dar uma pausa porque não dá. Ou vai jogar de sobre-event com teus amigos porque vira um porre, assim, é absurdo, cara. Bom, esse é um desabafo aqui que eu queria fazer no canal. Não sei se vai pegar muitas views desse vídeo ou não. Quero saber a opinião de vocês sobre MMR. Você que joga bastante de killer, você que só joga mais de sobre-event e escapa bastante, você, qual a média de killers que você pega? É muito blight? É muita nurse? É muito variado pra você? Pra mim é basicamente só esses dois, cara. Sobre-event e isso quando eu jogo... Quando eu não jogo com alguém que tem um MMR baixo e baixo, aí parece que vem aquilo diferenciado. Mas quando eu pego um pessoalzinho pra jogar junto comigo com um MMR levemente elevado, parece que a gente só enfrenta esses dois quilos sempre, cara. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeozinho curtinho, seis minutos e meio, basicamente, o que eu tô falando aqui. A sexta-feira provavelmente vai ter vídeozinho novo, tá? Quem não assistiu o último vídeo, Johnny, vai lá assistir pra dar uma ligada no que eu tô falando porque o vídeo foi absurdo, eu saí suado daquela partida lá, tá ligado? Não só porque tá quente aqui no ambiente, mas... Eu, tipo, joguei de uma forma, assim, muito, muito, muito focada, tá? Então é isso. Grande abraço, pessoal. Não esquece de deixar o like no seu comentário e espero que um dia a Behavior, sei lá, faça um outro tipo de pareamento, porque MMR é um porre, cara. É um porre. Bom, é isso, guys. Muito obrigado pela opinião, pela compreensão de vocês aqui, quem ficou até o final do vídeo. Sexta-feira, esse pá, tem vídeozinho novo. Grande abraço. Falou, falou e eu fui de samba a canção aqui, mano. Valeu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.